Muitas pessoas olham pra mim hoje como uma pessoa, como uma programadora, que tem uma base de fundamentos muito forte, que fez um técnico em informática, em processamento de dados, depois entrou na Unicam pra fazer matemática e falam assim, a Thaís é full exatas. Mas eu sempre gosto de contar a minha história, e até uma das palestras mais solicitadas nas empresas é conta a sua história. E eu conto pras pessoas que o meu sonho era ser diplomata, esse era o meu sonho durante toda a minha adolescência, eu sempre fui muito melhor em língua portuguesa do que em matemática e física. Sempre. Então o meu sonho era fazer qualquer coisa que se relacionasse à comunicação, à leis e à culturas. Então aos 15 anos eu planejei os meus próximos 30 anos, coloquei numa planilha, e eu defini que o meu sonho ia ser diplomata, entrar no Instituto Rio Branco, tinha que saber 5 idiomas, tinha que ter feito relações internacionais ou direito. Então eu me decidi por isso. Só que as coisas não necessariamente acontecem como a gente planeja. E aí, um dia, perto da casa da minha avó, numa padaria, eu encontrei um professor que chegou pra mim e falou assim, Thaís, você tem que prestar cutuca. Eu falei, cutuca quem, professor? Como assim? Ele, não, não, colégio técnico da Unicamp. Eu falei, fazer um técnico? Mas não tem técnico em humanas. O que eu vou fazer da minha vida agora? E aí, cheguei em casa e falei pra minha mãe, mãe, tem um tal de cutuca aí que o professor falou que parece ser bom e que eu tenho que entrar. Ele até virou pra mim e falou assim, eu não colocaria meu filho lá, mas você tem que entrar no fronteiro. Que bom, que estranho, né? Ambiente bom. Tranquilo, super, né? Interessante. E aí minha mãe virou assim e falou assim, você vai prestar. Eu falei, mas falta dois meses pra prova. Tipo, é Unicamp, tem um nome Unicamp no negócio assim, tipo, estudo escola pública, eu nunca vou passar. Tipo, não vou, não vou, não vai rolar. E minha mãe falou assim, não, você vai prestar. Porque um não você já tem. Se você não prestar, você tem um não. Se você prestar, corre o risco de você ter um sim. E aí foi nesse momento que a gente teve que escolher qual curso. E aí tinha lá mecatrônica, eletrônica, enfermagem, alimentos. E informática parecia ser útil pra caso eu tivesse meu escritório de advocacia. Na verdade eu achei que eu ia aprender a formatar meu computador, até hoje eu não sei. Mas o ponto é, eu achei que eu ia aprender a fazer o sisteminha do meu escritório de advocacia. Eu tinha certeza que era isso, porque eu falei assim, não existe exatas dentro de mim. Eu sou 100% humanas. E onde eu quero chegar? Foram três anos aprendendo doze linguagens de programação, Assemble, C, C++, Lisp, Prolog, JavaScript, Java, circuitos lógicos e etc. E eu simplesmente me apaixonei por aquilo. E eu gosto muito de falar pras pessoas, principalmente pras mulheres. Existia um lado exato dentro de mim que eu desconhecia. Eu ganhei a Olimpíada de Matemática, me tornei monitora do meu técnico, ajudando todos os alunos com todas as matérias no terceiro ano. Ganhei o intercâmbio da Unicamp pra ir pra Espanha, fazer um intercâmbio técnico. E eu descobri em mim algo que eu não sabia que existia. Por quê? Porque eu fui exposta. O Lucão até falou assim, que o Kobe Bryant, ele fala que quando ele pegou na bola de basquete pela primeira vez, ele falou assim, isso é pra mim. Só que se você não se dá a oportunidade de tentar e falar assim, eu não sou, eu sou de humanas. Isso é exatas, tipo, não faz o menor sentido. Eu simplesmente me apaixonei. E eu me descobri uma programadora. E fui pro mercado trabalhar com isso e hoje eu tô aqui no Primotec falando de tecnologia pra pessoas técnicas e não técnicas. E aí E aí E aí